Nossa, quando o jogo quer trapacear, ele trapaceia, mas assim, ó Ele enfia no seu cu, ó, sem custo Eu matei aquela porra daquele braço e ele deu retarte, véi Fala, meus queridos e pá, meus queridos Estamos aí pra mais um vídeo trazendo aí Digimon, sou homem daqui mal do caralho E eu espero que esse seja o último vídeo E também que seja a última vez que eu jogue o jogo Porque eu tô com 60 horas E essas 60 horas não vou recuperar mais Acredito que aqui seja o final Porque eu procurei no fórum gringo o nome do último boss E coincide com o nome referido num papo aqui que teve Pensei, bom, então vou upar um pouco meus bichos Fazer uns que eu não tinha feito E eu finalmente fiz o Lucifer que eu queria Vamos lá pro DigLab Eu não sei qual é a fraqueza do bicho Eu não sei nada, mano, então vai ser a Cegas Bom, os bichos novos que eu fiz Ahn... tem o... esse aqui Oh, cara, acabei de pegar esse aqui Tem esse aqui, a Poca Limon Que esse Darkly Zone é até da hora Ahn... temos também o Barbamon Que não usei, então eu não sei se é bom O Crane não é importante Tá, aqui não tem nenhum Esse aqui foi o último que eu fiz Esse Alpha Onryu Ken Que demorou pra fazer Demorou pra fazer, mas ainda não usei ele Então não sei se ele é bom Mas demorou pra fazer ele Exxamon Que eu tive que fazer Porque puta, mano, é um dragão gigante Então eu não sei se eu vou usar ele Esse aqui, Galantimon Ahn... CM Eu também fiz faz pouco tempo Aqui, tá aqui Um Lúcio Porque o Lúcio, o que que aconteceu? Quando eu fiz Ahn... O adulto, a forma adulta Automaticamente eu já podia fazer a forma monstruosa dele Então foi tranquilo Né, porque o adulto precisava de ter 180 de ataque 180 de ataque Quando eu deixei ele na fazenda, quando eu voltei A criança já tava com 190 Falei, pronto, agora dá Então eu já tô com o Lúcio Esse aqui eu fiz só por fazer Não faço ideia, se é bom Apareceu, eu falei Ah, vou fazer então Ahn... O sapatinho dele de madeira é interessante Tem que manter o equilíbrio pra peste Esse aqui eu fiz à toa Não faço ideia, se é bom Mas eu fiz Esse Shiny já tinha Agumon Não dá pra fazer o que eu quero Porque parece que tem que zerar o jogo Ahn... Acho que não tem mais nenhum, não Fiz esse aqui também, Ultra Force Fedramon Fiz porque eu achei que seria interessante Mas não joguei com ele E é isso Agora eu vou Pegar os bichos aqui Eu vou pegar o... Não Ahn... Ahn O problema desses... Esses convidados aqui Eles não arrancam Porra nenhuma, véi Eles não arrancam nada Na moral a dois ataques né que a justiça existe valeu é uma boa combinação o masterman com o o esquecimento do bicho velho e tá aqui mas não é mais conversa nossa tô muito esquecido a gente tem uma hora que a gente vê o um demônio de cima de baixo para cima é interessante já tá com o negócio de defesa fusão esticos um diminui essa defesa ótimo aí tem que ficar nessa brincadeira ali os ataques dos goestres é muito muito ruim velho e aí eu diminui a defesa do bicho e não que 200 só faz nem sentido isso 28 a infelizmente ele não tola porra arrancou o céu mano do céu mano não necessariamente eu precisava de enfrentar esses bichos era só dar a volta aqui ó deixa eu ver como é que tá meus pessoal eu não posso salvar a posso meu ficado a degrau eu tô salvando e que se foda é mais um ali embaixo e ai meu deus se desse para apressar tipo no final fantasy 12 acho que desde a primeira versão ou não dá para gente apressar a gente aperta o botãozinho e o bicho anda rapidão a batalha rápida então tá bom vamos lá como é que vocês estão aí 50 50 50 80 tá bom o time seria bom master ou a boca e o belga mas eu vou continuar assim e seja o que god o eixo não dá popular Vamos lá, né, Zé? Tô contando que não tem a fase, e não tem problema. Vamos lá. Eu não vou tentar botar ele pra dormir, porque eu sei que não vai dar certo. Tá, é algo estranho nesse negócio. Deve ser a primeira... É, é a primeira fase. É a primeira fase. Ah, deteste. Deteste as bolsas por mais de uma fase. Atira o Dark Souls. Não vai dar certo. Deve ser a única fase. Eu acho que já está no final. Não vai perder. Eu não posso desfile. Eu não acho que eu posso comer. Eu não sei... o que que eu tô atacando eu não tô conseguindo mudar o ué ah não esse ataque de área né é verdade é diário sorte minha e é essa daqui ó eu testo tem que enfrentar parte do bicho foi banquei bastante ele guarde break e não tem que dar um jeito de quebrar aqui no mesmo ataque de água a mão nossa que tanto de ataque o bicho vai dar a véi a ó deixa rolando aí pelo amor de Deus beleza viu velho nossa que tanto ataque bicho deu a não a derrotou retornar o bicho ali um braço já foi estou sofrendo eu sei que é porque ele deu tá acho nossa a cada do a cada um ataque meu ele ataca duas vezes eu vou ressuscitar mano porque aquele bicho ali é muito bom para deixar vivo para não deixar vivo nossa é tanta tanto banco que está dando né quando ele dá tá a a speed de novo velho o pano pega não pega não a nossa mana é tanto eu vou acabar arrancando um só de vida duvida e ali nossa o cara tá dando tanto banco velho que quando eu tava quer não arrancar nada aí continue que eu não consigo mano o que que essa merda faz eu não consigo eu não consigo o que é isso ah matou o homem primeira vez que oeste morre eu não sabia que eu não sabia que dá para eles morrer não é interessante eu não vou comemorar não tá muito fácil e eu não ganhei nenhum item então tem muita tá tá estranho eu não sabia que que convidado podia morrer não é aí e aí com a vontade dos seus amigos o seu coração vai explodir em força tá 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 mano não faz sentido não faz sentido mano não faz sentido nenhum tio não faz sentido cara não faz sentido e ele só tá atacando ele tá deixando fazer nada mano caralho caralho não faz sentido nenhum isso velho nossa essa mulher é muito boa para eu deixar ela morrer isso ataca ah não conhece não opa olha ah mano um monte de ataque aqui o que eu vou fazer já tô com vida baixa de novo olha e aí ele vai me atacar eu não sei o que é que esse bug faz pra falar a verdade só que eu quero eu quero ressuscitar obrigado ah valeu 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 era exatamente o que eu tava planejando eu queria ressuscitar o bicho pra você me matar ele era esse plano eu vou ficar só nessa merda agora é loop ô bicho bom pra dar debuffing arranquei 56 e aí dá mano porque não sei o custo que ridículo cara que ridículo que ridículo que ridículo que ridículo que ridículo ô bicho só dá debuffing velho falsidade da porra viu bicho só dá debuffing essa é a questão dele ele só dá debuffing eu vou reviver todo mundo vai vendo como eu sou o que eu era porra o dia sabe o que ah vamos atacar um pouco pelo amor de deus não vou usar não nossa mano só mais um ataque ali matou mais um bicho meu oh velho isso daí é muita falsidade arranquei zero velho ah nossa tudo que pariu velho era só matar ali ah ótimo o bicho não quer morrer não enquanto isso ele tá curando o outro não é possível velho ele nunca perde a vida e é ah mata todo mundo porque que isso ah matou o bicho nossa mano que cuzão velho eu não consigo matar ele não nossa que porra viu e é só ele que ataca aí recuperou todo mundo deu stop no braço eu não sei nem o que é essa merda matou meu titã era isso que eu queria mano esse foi o plano desde sempre vai dessa porra nossa amor de deus eu não entendi ali só dá buff velho nossa treininho imagina a vida ah um K50 um K50 pera ele não deu o resgate no nossa quando o jogo quer trapacear ele trapaceia mais assim ele enfia no seu cu sem culpa eu matei aquela porra naquele braço ele deu o resgate velho nossa nada a ver velho nada a ver cara e ali é só ele que ataca é só ele que ataca ah mano nessa trapacea eu sei fazer um jogo difícil eu sei eu já falei isso um monte de vezes nos jogos é só você dar uma espada de madeira pro cara e pedir ele pra matar o gigante de pedra tudo de pedra é só isso é só isso não tem segredo aí ele dá mata alguém dá mais buff eu vou matar essa porra aqui vou tocar essa aqui mas é estranho porque ele dá um negócio que é um stop não sei nem que porra é essa de stop olha a lista de ataques que o cara vai dar velho ah não dá pra acreditar nisso eu vou atacar com tudo velho mano porra velho né pelo amor de deus jogo trapaceiro não entendi eu quebrei era o braço ou era o ombro eu não sei era o braço porque tem mais de dois eu não vi mas ele tinha mais de dois e apareceu só um negócio stop e eu não consegui arrancar mas depois o beat deu o repair pra pra puta aí agora eu vou pra onde agora eu vou pra dentro dele enfrentar mais alguém isso é direto isso é sem nenhum tempo pra parar não essa foi sacanagem mano pelo amor de deus eu não sabia que digimon podia possuir pessoa eu não sabia vou ter que assistir o desenho pra ver essa verdade pensei que digimon era algo digital né e não espiritual mas né a gente aprende aí e eu apelei eu quero dizer eu quero dizer que eu apelei com esse boss caso já tenha terminado porque eu apelei com esse boss porque aquele negócio lá de dar história na vida inimigo não devia ter esse negócio né pelo menos eu não morri mano oh velho na verdade esse jogo ele te dá muita ele te incentiva demais a não morrer no boss porque se você morrer você vai ter que escutar porque ela fala toda mano de novo se você pensa que não eu tenho que fazer certo porque senão eu vou ter que escutar tudo de novo tipo ser irmão de pai tá ligado ah ah no fim apareceu dois dele ai carai mano nem usei o dragão ele tá mais pra minha gang não é bem amigo eu vou ter que sair com vocês recebem inteiro e aqueles que estão e depois eu digo tudo eu não me perdoen é eu não me perdoe eu não me perdoe eu não me perdoe eu não me perdoe eu não perdoe alfa é o pra que dois personagens femininos ali não faço sentido dois personagens não faço o bicho Eu não faço nada, velho Acho que nem barulho ele faz Não entendi Bom, gente, esse foi o jogo Finalmente E não dá pra cortar nem mesmo Nossa, velho Bom, esse foi o vídeo, muito obrigado Valeu, até mais E agora eu posso voltar a jogar meus jogos Apesar que eu tô jogando agora Paladins Jogando jogo online que eu tava com saudade Mas é isso, gente, muito obrigado, valeu e até o próximo Fui Tchau